Meus amigos, hora de começar mais um vídeo na prática, dessa vez primeiro dia de Uber com meu novo Corolla Inclusive se você não assistiu o vídeo completo mostrando detalhes do Corolla Eu recomendo que você procure aqui no canal, uns dois vídeos pra trás Eu fiz um vídeo review apresentando o carro pra você, beleza? Agora vamos encher o tanque aqui pra gente dar início aos trabalhos E antes da gente começar aqui, eu preciso fazer as configurações Como eu troquei de carro dentro do meu KM, que é a calculadora de custo Pra depois fazer o ajuste de ganho dentro da calculadora de ganhos, que é o Rota PP Então acompanha comigo aí na tela Hora de ligar a máquina e dar início aqui aos trabalhos Pessoal, vai ser o primeiro dia aqui rodando com o meu Corolla Já vou acessar aqui o odômetro, o carro tá com 31.925 km rodados Belezinha, show de bola Deixa eu ligar ele aqui, vai aparecer as informações ali pra gente E aí eu vou zerar o odômetro, ok? Tá marcando 8.7 km por litro aqui Lembrando que o carro está abastecido com gasolina, ok? Então ó, odômetro zerado Deixa eu ver as outras informações aqui Beleza, é o suficiente, tá? Deixa eu passar pro lado aqui Já tem um tempinho que eu não mexo Tá tudo zeradinho Acabei de abastecer, ó Tanque cheio, beleza? E é isso aí, bora começar Bom, pra eu acessar aqui a calculadora de custos É só entrar no meukm.com.br Vou deixar os links na descrição também Pra facilitar pra você, ok? Se você não tem conta ainda, você clica aqui em criar conta Como eu já tenho, eu vou clicar em login Pois bem, login realizado aqui Ele pede pra eu selecionar o tipo de veículo No caso aqui, o Corolla é quitado, beleza? Não tem nenhuma parcela dele E ele também não é alugado Já tá tudo pago, tudo certinho Clico em quitado, em avançar Se você tiver carro alugado ou carro financiado Você vai escolher a opção que se encaixa na sua realidade aí, beleza? Bom, feito isso, eu tenho que preencher aqui alguns dados O primeiro dado é o valor de tabela FIP Nesse carro aqui eu já sei, já tinha olhado 116.495 Ele já fez o cálculo até do IPVA aqui pra mim, hein? Depreciação média aqui de 5% Quilômetros Quantos quilômetros eu desejo rodar por mês? A média geral dos motoristas no Brasil 5.000 quilômetros Preço do seguro mensal aqui Eu vou dar uma conferida aqui Na minha assinatura da Tag Pro Que é a proteção veicular que eu utilizo Pra preencher aqui e já volto Bom, o meu plano Tag Pro aqui é de R$349,90 Feito aqui pra o Corolla Clube 6 estrelas O clube de vantagens mais completo Dentro da Tag Pro que é a minha proteção veicular Então eu venho aqui e preencho o valor R$349,90 Ok? Próximo custo do pneu Eu tenho um carro de aro 16 O pneu tá custando em média aí uns R$700,00 Então R$700,00 vezes 4 dá R$2.800,00 E a gasolina aqui onde eu acabei de abastecer está R$5,49 Então eu vou preencher aqui Exatamente esse valor R$5,49 Consumo do carro Eu não sei quanto que esse carro consome ainda, tá? Mas eu vou julgar aqui uma média aí Que eu acredito que ele pode dar dentro da cidade aí De 8 km por litro Ou até menos, tá pessoal? Vai depender muito do trânsito do dia aí Das ruas que a gente for passear aqui em Belo Horizonte, tá? Lucro mensal desejado aqui Vou colocar R$3.500,00, beleza? Nada tão astronômico não Clico pra calcular Beleza, ó Nesse carro aqui Segundo essas configurações Esses valores que eu preenchi Eu preciso fazer corrida de no mínimo R$1,71 Pra eu obter lucro Feito isso, agora a gente vai pra tela do RotaPP Configurar o RotaPP Segundo essas configurações aqui do meu km RotaPP já está instalado no celular Versão que eu estou utilizando 3.89 Vou clicar na mãozinha aqui E configurar os valores Eu deixo sempre na opção 4 Que é pra apenas exibir a mensagem de aceitar Ou de recusar Passo pra frente Ganho o mínimo meu aqui Vou colocar R$10,00 Porque, cara Seja bem sincero, né? Fazer corridamente R$10,00 com esse carro aqui É até sacanagem, né? Talvez eu faça Mas eu acho difícil Eu não sei se eu vou me render pra isso, não Ganho por hora aqui mínimo R$40,00 a hora Tá bom, tá? Nem muito, nem pouco Aqui, como meu carro é quitado O valor de quilômetro ficou bem acessível, né? Então R$1,71 Aqui o valor do meu quilômetro Então caiu corrida de R$1,71 Pra cima Bora fazer Sempre analisando o destino do passageiro É óbvio, né? Isso não é bobo Beleza R$1,71 Passo pra frente Distância pra buscar Não vou definir Tempo máximo Não vou definir Recusar parada Também não vou definir Continuar online R$99 Não faço corrida da R$99 Com esse carro Avaliação do usuário também mínima Não vou definir Vou deixar aberto Usuário iniciante Também não vou definir Eu sempre analiso na hora Que a corrida tocar Beleza? Feito isso Eu volto na mãozinha aqui E confiro se tá ativado, tá? No caso aqui já está ativo Por isso que tá aparecendo O botão de desativar Se eu clicar aqui, ó Desativou, tá? Então confere aí E clica em ativar Tá ativado, beleza? Ativado Agora eu vou conferir Outras configurações aqui, ó Exibição padrão É a que eu gosto de utilizar Modo de exibição Uber Isso aqui é muito importante Eu uso somente Em segundo plano Mas você pode usar no modo alternativo O modo alternativo Vai mostrar pra você O cálculo de ganhos Na tela principal do aplicativo Em segundo plano Vai mostrar pra você Quando a tela do seu celular Estiver no Waze Por exemplo Ele vai fazer o cálculo Então eu prefiro deixar Em segundo plano, tá? E aí, beleza Somente segundo plano Voltar E aqui o print automático, ó Eu sempre deixo O print automático ativado Tocou a corrida Fez a leitura Ele tira o print pra mim Beleza? Então, feito isso Estamos prontos aqui Pra ficar online No aplicativo da Uber Primeiro dia Com o Coralong E Se bora A primeirinha já tá tocando Já tirou o print, ó Já fez o cálculo pra mim aqui Mas está abaixo de 10 reais Eu não vou nessa aqui Mais uma tocando Cálculo feito perfeitamente Ganho por quilômetro Ganho por hora Mas tá abaixo de 10 Não vou Opa! Essa nos interessa, hein? Ó Não fez o cálculo Mas é um black Tá pagando super bem Indo pra Santa Efigênia Vamos ver se vai aparecer aqui Esse aqui não fez a leitura, tá? Mas tá pagando muito bem Eu acho que essa aqui Não precisava nem de cálculo, né? No olho já deu pra perceber Que era uma corrida boa Então, bora lá Com apenas duas viagens Tocando mais uma aqui Pagando 2,26 de quilômetro 36 reais a hora Abaixo de 10 Nós não vamos E tá tocando um comfort Levando pra Avenida do Contorno Vamos lá? Se bora, corridaça, hein? Com a corridinha do comfort Apareceu a Avenida do Contorno, né? Mas não mostrou o bairro Rua Paulo Ó, destino Avenida do Contorno Rua Paulo Simone Deixa eu clicar aqui pra ver no Maps Dentro do Rota PP Ó, esse endereço Segundo aqui o Rota PP É no Ibis Hotel Ibis Ficou meio confuso ali Na hora que tocou a corrida Dentro do aplicativo da Uber, né? Mas ainda bem que tem o Rota PP aqui Pra gente conferir O endereço certinho Com a foto mais atualizada do Google E pessoal Carta marcando aqui agora 9,7 km por litro De média Andando só na cidade, né? Lógico, pisando leve Ó, pra quem é motorista iniciante Tem que tomar muito cuidado Com esse pedacinho aqui Porque o endereço Que o aplicativo aqui da Uber Tá mostrando Parece que a pessoa Está dentro Do Expo Minas Mas não, tá? Essa pessoa Provavelmente Está no ponto De embarque e desembarque Da Buzzer Que é aqui atrás Aqui no fundo E aí você tem que passar por fora Não entra lá no Expo Minas não Passa aqui por fora Faz a volta aqui no entorno E pega o passageiro lá Mesma coisa quando for deixar Quando for no Expo Minas mesmo Vai estar descrito Expo Minas, tá? Aqui, ó Aqui está escrito aqui Perto do Expo Minas Ponto Buzzer, tá? Então é alguém Provavelmente chegando De viagem Então, bora lá É, meus amigos Chegamos aqui no hotel Agora sim O endereço correto E agora é esperar a próxima Até desliguei aqui o UberX Pra ver se toca Comfort ou Black Vamos aguardar Ah, e como ela mudou de endereço Olha só aqui, ó No Rota PP Nessa plaquetinha aqui A última, ó Você tem os endereços O relatório das corridas Que ele fez a leitura Então na corrida dela Eu ia receber R$24,57, tá? Era uma corrida Comfort Tocou pra mim Nesse valor E aí como ela mudou De endereço Andou mais um pouquinho Eu recebi R$28,98 E agora eu vou aguardar um pouquinho Aqui mesmo Perto do novo hotel, né? Onde eu deixei a passageira Pra ver se a gente consegue Um Comfort 1 Black Agora são R$14,26 Agora também a gente não tá Num horário favorável não, tá, pessoal? Esse horário eu deixo Todas as opções ligadas Quando o dia tá muito bom No horário de pico Aí eu costumo deixar o Flash E o X desligado E tento focar mais no Black também Ainda mais aqui Na Zona Sul, beleza? Mas esse horário aqui Não é um horário que favorece Tanto assim não, tá? Vou ficar por aqui mesmo Que eu sei que aqui pode tocar Então não tem o porquê Ficar batendo lata Sem necessidade não, tá? Vou até ligar o X aqui de novo O BX Uber Flash ligado E vamos aguardar A próxima corrida tocar E o BX tá tocando R$3,92 o quilômetro R$44,00 a hora Aí não, né? Galera, é corridão, hein? Tá me levando pro Austin Pears Eu não sei onde é que fica O Austin Pears aqui na Zona Sul É o BX Eu vou aceitar Vou dar uma olhada aqui no Rota Vou conferir no mapa Pra onde que é essa rua, tá? Grajaú Rua Tranquila De Boas Aqui é tranquilo de ir, tá bom? Detalhe importante Rota PP algumas vezes Não está calculando O que que você tem que fazer Quando isso acontecer, tá? Muita gente me pede Essa dica aí Simples 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 Dica simples Se liga só Você vem aqui no seu navegador, tá? Você vai digitar aqui, ó Monitora Chamados .com.br Barra Update Tá? Beleza? Digitou isso aí Clique em ir Aqui pra você que já tem o Rota Você vai colocar o seu CPF aqui E pedir pra fazer a atualização Você pode ver que Aqui nós temos os registros De alterações, tá vendo? Então a última alteração Foi dia 28 de 1 de 2024 Está na versão 3.89 Essa foi a última atualização Se você não estiver utilizando essa versão Eu recomendo que você Utilize sempre a versão mais atualizada Porque os aplicativos atualizam O Rota também atualiza, beleza? Ah, Guto Mas eu tô com dificuldade De trabalhar com Rota PP Tá acontecendo algumas falhas aqui Mesmo fazendo essa atualização Não tô conseguindo O que que eu faço? Você vai entrar no site de Ives De novo Mesmo lugar que você comprou Monitora Chamados .com.br Tá aqui embaixo, inclusive Na descrição E aí Você vai descer a página até o final No finalzinho da página Tem lá a opção de suporte Por WhatsApp Você clica no ícone do WhatsApp Você vai conversar direto Com o suporte, beleza? Tô comendo mais um UberX aqui 2,58km 48 reais a hora Mas nessa Abaixo de 10 Não vamos Acabei de acertar um Black Coz aqui, pessoal Indo pro Santo Agostinho Uma corrida de 14 reais Rapidinha Vamos lá fazer Bora ganhar nosso dinheiro E é isso aí Quando a gente tá na área de atuação do Black Às vezes o Black Vem primeiro do que o X Vem primeiro do que o Comfort E ela é realmente a corrida mais interessante Principalmente em relação aos ganhos Então, bora lá E esse X aqui Eu vou aceitar Só vou dar uma conferida aqui no Rota PP Pra onde é Porque é esse lugar aqui E eu não tô ligado não, hein? Mangueiras De boa Tranquilo, tranquilo, meus amigos Belo Horizonte Surete Vicente Surete Bora lá E tô com prioridade, meus amigos Pro Barreiro Corridaço, hein? Vamos lá Ok Pertinho Corrida finalizada, meus amigos Estamos no Barreiro E agora, hein? Estou direcionado pro Aeroporto Internacional Mas não com o objetivo de fazer corrida pro Aeroporto Internacional, tá? Ó, cai num tururu aqui Não quero tururu, não Mais um tururu Sai fora, tururu Cadê? É a mesma corrida Eu, hein? Mas tô direcionado aqui, pessoal Tô direcionado Se eu vou pegar pro Aeroporto, eu não sei Mas também não tenho a intenção de ir pro Aeroporto Eu quero ir na direção do Aeroporto Diferente Se cair uma corrida pra mim aqui Indo pra Zona Sul É o ideal Pra mim é um cenário ideal nesse momento Agora, se vai tocar Eu não sei Agora são 16h43 Esse horário eu já gosto de estar na Zona Sul Véi, caiu um corridão aqui, hein? Pro Trevo Que Trevo que é esse? Tô fora É um intercorrido que não dá pra ir não, velho Cê tá doido E essa aqui no Pra Neves? Vou também não Essa aqui tá abaixo do que eu configurei Mas eu vou ter que ir Agora você vai ficar famosa, viu, Karina? Não sei se eu quero não, tá? Não, vamos, vem muita coisa E aí, o que você tá achando do carro? Tô gostando, viu? Eu falo que hoje quando eu tava vindo trabalhar O moço falou isso comigo Quando eu fui trabalhar ele falou Nossa, meu sonho era ter um carro assim É bonitão É verdade Recomendado? Recomendado, 100% Confortável? Confortável demais Show de bola É muito bom quando isso acontece, né? Quando você faz um trabalho legal Quando o passageiro interage com a gente Falei com ela, ah, eu sou youtuber e tal Você quer aparecer lá no vídeo? Ah, topo Vamos lá, vamos lá E aí é legal ter esse retorno do passageiro também Esse feedback Porque eu tenho certeza que muitos de vocês gostam do Corolla Eu tô apaixonado pelo carro Mas e o passageiro? Cara, e a opinião do passageiro? Lógico que eu não compro o carro pensando no passageiro Quando eu comprei o Corolla Eu pensei em mim Só que eu tenho que entender também Que eu estou prestando um serviço pra alguém E quanto mais qualidade eu oferecer Melhor Bom, pelo menos essa é a minha visão de negócio Pessoal, não sei como é que vocês pensam Mas eu penso assim Ó, galera Por que eu gosto de fazer corrida aqui pro Santa Cruz? Alguns de vocês já devem conhecer Pelo menos quem é de Belo Horizonte, né? Aqui, ó Nessa rua aqui Até esqueci o nome dessa rua Tem um comércio aqui Que chama Big T Aqui, a minha direita aqui, ó Laranjinha aqui Velho, a que vende umas coxinhas Umas tora de coxinha com franco peri Nossa É aqui mesmo que eu vou parar É top demais, meus amigos Meu Deus do céu É o ponte Aqui é o ponte pra fazer lanche Olha aí, pessoal Olha o nível da coxinha dos caras Olha o tamanzinho dela, ó A bitela Hum, tá delícia, velho Vem comendo, tá? Não tá sendo patrocinado, não Quem dera, viu? O trem é bom É bom Estômago cheio, meus amigos Hora de retornar pro batente Bora fazer o nosso dinheiro Só vamos embora Depois que fizermos a nossa meta financeira Ó, e detalhe aqui, pessoal Hoje é dia 19 de fevereiro Já começa a ficar mais fraco o movimento É normal Como eu tô aqui no Santa Cruz E não tem nenhum local assim específico aqui dentro do bairro Que eu posso ficar esperando corrida, etc e tal Eu vou me deslocar pra Localiza E aí eu vou ficar na porta da Localiza Porque esse horário agora são 17h48 Acredito eu que tenha muitos funcionários saindo Então agora é o horário em que seria ideal esperar a corrida lá na porta da empresa De manhã não, porque as pessoas estão indo pra lá Mas agora é o horário de saída do pessoal Então vou pegar aqui a Bernardo Vasconcelos Ali, a minha frente Vou seguir a direita direto E chego lá na porta da empresa Espero conseguir corrida, né? Se eu conseguir antes, melhor ainda Mas se eu não conseguir, a gente fica lá na porta esperando E aí muita gente tem essa dúvida de Ah, será que eu devo ficar realmente na porta? Exatamente na porta esperando corrida? Cara, é uma incógnita, né? Ninguém sabe explicar direito Mas o que eu já vi acontecendo Eu passar devagarzinho com o carro em movimento E tocar a corrida Eu ficar lá dentro parado com o carro esperando E não chamar Isso já aconteceu, tá? E já aconteceu com parceiros parados lá esperando E eu passando com o carro A corrida cair pra mim Os caras estavam mais perto dos passageiros do que eu Então, qual é a lógica disso? Não sei Talvez o meu carro é em movimento Vou pegar o passageiro mais rápido Não, não faz sentido, né? Porque o cara já estava parado lá na porta do prédio Na frente do passageiro Então, essa não seria a lógica Não sei explicar Ó, tocando uma corrida aqui pra Vila São Paulo Em Contagem 1,91km, 43 reais a hora Estou em frente à localiza aqui Já caiu, né? Vamos esperar Pelo menos agora eu acho que eu estou no lugar certo, né? Mas, olha o que que acontece Eu não sei se vocês repararam Mas ali tem 1, 2, 3, 4, 5 carros lá dentro Uber, provavelmente, esperando corrida E eu sou o sexto Vamos ver, né? Entrei, bom E caiu aqui, ó É aqui na localiza mesmo, ó 100 metros Ribeirão das Neves Nós vamos? Nossa, mas eu não vou, não Ai, que vontade de ir Se fosse mais cedo Eu estava lá já Corrida pagando bem por quilômetro, hein? O BX Mais uma tocando De novo aqui na localiza, ó Indo pra Rua Goiânia Sabará Sabará não dá pra ir, não Nem De novo aqui na localiza Indo pro Alípio de Melo Mas está indo pro outro lado O objetivo agora é ir pra Zona Sul, velho Outro lado eu não quero não Não tem como Agora tem que ir pro melhor ponto da cidade Mais uma aqui na localiza Ou seja, estou bem posicionado no horário certo Indo pro Caissara, não vou Agora, acho que eu vou ter que ir Praça 7 Vai me levar pro centro Como eu disse O objetivo era posicionamento Então, se bora Chegamos na Muvuca, meu povo Estamos na Avenida Amazonas aqui No centro da cidade Agora são 18h16 Horário de pico No lugar certo Já recusei duas corridas aqui Do UberX Pagando acima de 3 reais o quilômetro Mas estava me levando as duas Inclusive estava me levando pro bairro Ipiranga Ó, 282 o quilômetro Vila Oeste Quem for que vá com Deus No Comfort Estou fora Nem quero não Obrigado Muito obrigado Vamos esperar a próxima aqui Agora sim Tocou o Brecoso O Brecoso é top Pô, mas está me levando pro coração Eucarístico, mano Ah, não vou não Tá vendo, galera? Que eu não trabalho por categoria É estratégia mesmo, galera Aqui é estratégia purinha, cara Não dá pra sair daqui, pô Recusar a corrida do Black, mano Pagando 4,50 o quilômetro Não tô acredito As partes do jogo Mais um Black, meus amigos Me tirando daqui também Pro Cidade Nova Você acha que eu vou? Também não vou, cara Não tem como Business Comfort Pagando 3,55 o quilômetro Esse aqui eu não vou mesmo Tá num Comfort Corridaço também Levando pro Veracruz Também não vamos não Rota PP primeiro plano É assim que funciona, tá? Blackão tocando Santo Agostinho Vamos lá Fiz uma atualização No Rota PP aqui Em segundo plano Não tava legal Algumas corridas calculavam Outras não Aí eu fui e me rendi Ao modo primeiro plano Eu uso o modo segundo plano Porque eu gosto Acho mais legal Bonitinho Aqueles quadradinhos pretos Do lado direito aqui Mas eu preciso de algo funcional Se não tá dando de um jeito Vai de outro O importante é funcionar E é isso aí, pessoal E outra coisa Rota PP tem suporte pra isso Não deu nenhum dos dois jeitos Entre em contato com o suporte E detalhe, pessoal O Rota PP funciona Somente em celulares Android Beleza? iPhone não Já peguei mais um Uber Black aqui Pagando mais de R$4,00 o quilômetro Outra vez Olha essa corrida do X aqui, meus amigos Boa vista Vamos não Um Uber X pagando bem que mal tem R$2,90 o quilômetro E o passageiro cancelando Qual que é o problema? Prioridade pagando R$4,61 o quilômetro Vamos lá Prioridade é pra isso Meus amigos Olha a corrida que eu tive que deixar passar, cara De manhã não passava batido de jeito nenhum Não é essa, não Cadê? Deixa eu ver aqui na pasta de arquivos Com os prints automáticos do Rota Olha aqui, galera A corrida que eu tive que deixar passar R$2,51 o quilômetro R$83,00 a hora Tá pagando R$83,30 O BX, cara R$32,00 32km, ó Oxa vida, viu? Corridaço Aí esse Black aqui Nova buscar 4 quilômetros 5 quase, né? Mas eu vou Nem tá pagando preço de X Porque eu tenho que buscar longe Mas vai me levar pro Nova Suíça Lá no Olhos d'Água Putz griva Já deu ruim com o motorista aqui, viu galera? Aliás, aqui não, né? O motorista pegou o passageiro aqui E foi lá Buscar a Fundel de Judas Lá pra Itabirito Não voltou mais Infelizmente Tem que tomar muito cuidado, tá? Aqui é uma empresa Já peguei gente lá Algumas vezes É esse horário também O pessoal saindo de empresa Tranquilo Bom, eu espero que seja, né? Vamos lá Tá longe, mas vamos buscar Meus amigos Bora buscar Olha o trânsito Ponteu no retrovisor Comercial, digamos assim Vamos pra avenida principal Lá a gente tem mais chance De pegar corridas, tá? Eu só esqueci o nome Da avenida principal, tá pessoal? Mas Faz parte Esquecer das coisas também Faz parte Isso acontece quando você Trabalha muito Ai, ai, velho Descer aqui Isso aí Esqueci o nome Dessa avenida aqui, cara Sério Vou até olhar na plaquinha ali Tá caindo um comfort aqui Pagando R$2,22 o quilômetro Mas é R$8,00 a corrida Então não vamos Essa rua que eu estou É a José Machado Né? Parente meu Nossa, velho Eu esqueci essa aqui mesmo Essa aqui é mais movimentada Só que a ideia é ir Pro outro lado dela O que eu tenho que fazer? Eu tenho que subir essa aqui Descer a outra lá Pra atravessar pro outro lado Amo até pra dentro Do Nova Suíça de novo Quem sabe não toque um blecão Pra nós aqui Podia ter vindo direto, né? Descer a toda, hein, mole? Tocou blecão não Mas tô com um X Pagando R$2,49 R$69,00 a hora Mas tá indo pro Sol Nascente Cara, corridão Bom pra gente Como é que faz, meus amigos? Tem jeito, velho Aí, meus amigos É que o blecoso Tocou aqui Levando pro São Gabriel E, cara, eu vou aceitar Tô nem aí Bora lá É, meus amigos Às vezes o Black surpreende Às vezes o Black surpreende Ah, tá levando pro São Gabriel Vai me tirar da principal área de atuação É, mas agora já são 20 horas Então, meus amigos Bora lá fazer essa corrida E deve ser a última do dia Chegamos no São Gabriel, meus amigos Corrida finalizada Se tocar uma corrida interessante pra mim Voltando pra zona sul Pra área central Eu vou dar continuidade Vou dar uma esticada Mas se não Eu vou pegar o rumo de casa Vamos ver É, meus amigos Não tocou absolutamente nada Vou abastecer o carro aqui agora Completar o tanque Pro próximo dia Ver quanto que a gente fez aí Analisar o resultado E é isso aí Como eu já esperava Demanda mais baixa E aquele arrependimento De não ter saído de manhã De verdade mesmo Demanda tá esquisita Bom, meus amigos Tanque cheio aqui Deixa eu dar uma rézinha aqui Pra vocês verem Eu gastei 87,40 15,92 Gasolina 5,49 O carro tá marcando aqui 8,7 km por litro Aqui de consumo Na gasolina Eu achei bom Ó, odômetro aqui 32.066 Eu esqueci de zerar o trip Então vai ser por aqui mesmo Rodei 141 km Se você pegar o início do vídeo Você vai ver a quilometragem que tava É só diminuir agora Em cima dessa quilometragem aqui Que vocês vão ver O resultado de 141 km Ok? Já achei pro dia seguinte E nós fizemos aqui hoje No primeiro dia De Uber com Corolla 315,50 reais Vamos dar uma analisada aqui Nas viagens? Vamos lá Vou clicar aqui Vou ver histórico de ganhos Vou aqui no modo compacto Vou filtrar por hoje Vou aplicar E aí Aqui estão Todas as corridas Do dia de hoje Teve corrida que aumentou Teve corrida Essa aqui Foi a corrida que diminuiu Fiquei invocado Mas faz parte Algumas corridas do Black Outras do X E outras do Confust Teve corrida hoje De todas as categorias Confesso pra vocês Que eu queria Fazer um teste Na prática Rodando mais pra noite Do que pro dia Mas cara Não dá Não funciona Pra mim Não funciona Não sei o que acontece Meu negócio é começar cedo 6, 7 horas do manhã E até 8, 9 horas da noite E aí fazer o meu resultado Sempre acima de 400, 500 reais Foi assim que eu me encontrei Tentei fazer aqui De outra forma Mas não dá E a gente tem que jogar sempre Com o que tá dando certo Já dizia aquele velho ditado Em time que você tá ganhando Não se mexe E é exatamente isso Vale pra tudo Bom Pra você que ficou até aqui no vídeo Meu muito obrigado Que Deus te abençoe Não se esqueça De se inscrever nesse canal Deixar o seu like Compartilhar com outros parceiros E ativar o sininho Pra receber as notificações Do YouTube Pra sempre que eu postar Um vídeo novo Deus te abençoe Até o próximo vídeo Fui Tchau